Já começou a putaria, né? Já começou, já começou! Vitor, mas subiu também o Mario Alberto, que consegue fazer o corte, mas tá pro lado. E o Cesar já pega e evita a saída. Dribble! Quem foi? Luzamento! Tira da minha! Luzamento! O Cesar! O Cesar agora! O Cesar escutou! A bola bateu lá na rua! Foi bem pra fora! Foi bem pra fora! Exato é mesmo! Cacujaba vai se tornando recorrido! Então é ruim, pessoal! Foi bem pra fora! Um. Um. Vamos mandar ele embora! Um. 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 E aí E aí E aí Cantei, é o primeiro escantei do jogo Bateu o primeiro posto, teve o Cassinho, olha o gol Gol, na batida de escanteio 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 Lançou, a bola vai caindo Vai marcar, vai marcar, vai marcar Tá fácil, perdeu! Primeiro desportivo, faz uma vez, busca no terceiro Olha a sobra, Tiago, olha a sobra que o Tiago E o Tiago atrapalhou! Vai bater de longe É o Davi, bate por dentro Para a partida de longe, Diogo Espetacular! E começa a descrever, Samuel E vai bater de longe, vai dar de longe E vai dar de longe E vai dar de longe Gol! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.